Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Professor Baroni, nosso canal sobre fundos imobiliários. Mas como vocês viram hoje ao longo do dia, muitas coisas aconteceram. Na verdade, o dia já amanheceu bem diferente. Muitos investidores preocupados com as variações das bolsas mundo afora. Isso impactou sim fundos imobiliários, impactou a bolsa de valores local brasileira. Fundos imobiliários até amanheceram mais para baixo um pouquinho. E agora, nesse exato momento, a gente está gravando perto das 3 da tarde. E já tem uma recuperação ali, já mostrando uma volta aos patamares anteriores. Mas, de toda forma, eu convidei aqui o Gustavo Sung, que é o economista-chefe da Suno, para poder explicar para a gente aqui um pouquinho mais sobre o que está acontecendo aí no mundo e se isso pode alcançar de alguma forma os fundos imobiliários. E aí eu quero falar um pouquinho também, claro, a economia local pode ser impactada, sim, não, em que magnitude. Sung, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Fala, professor Bauroni. Eu que agradeço, fico honrado de participar do seu canal e poder trazer um pouco de economia aí para os seus ouvintes. Legal. Sung, deixa eu te fazer uma pergunta. As bolsas japonesas parece que foram as que mais chamaram a atenção. Mas também teve aí algumas notícias no fim da semana passada, ao longo do fim de semana, de que as bolsas americanas poderiam entrar em... Os Estados Unidos poderiam entrar em recessão. Warren Buffett fazendo movimentos ali no seu portfólio também. E tudo isso parece que veio de uma vez só. Tinha um clima no início da semana passada e o fim de semana o clima mudou. O que efetivamente é ruído? O que você entende que seja o contexto dessas recentes notícias aí? Bom, para poder explicar para os nossos ouvintes, eu vou tentar quebrar em alguns fatores e a percepção nossa do que está acontecendo. Vamos começar nos Estados Unidos. Para mim, é um pouco de ruído que a gente enxerga por lá, tanto um otimismo que existia exagerado, como um pessimismo exagerado que a gente enxerga no mercado. Bom, basicamente, desde o último FONC, perdão, que é o Comitê de Política Monetária Norte-Americana, na quarta-feira passada, onde o presidente do FED, o Jeremy Powell, deu uma entrevista bastante dovish. Ou, no fundo, disse algumas palavras de o afrouxamento monetário, o acorte de juros está próximo. O comitê ali até discutiu se era possível cortar os juros na semana passada, mas precisava de mais dados, e que esse momento tão esperado do mercado está chegando. E isso gerou, de novo, um otimismo por parte do mercado, e isso reacendeu, de uma certa forma, algo positivo. Só que, na sexta-feira, veio dados de mercado de trabalho norte-americano, e a criação de empregas veio abaixo de esperada, a taxa de desemprego saiu de 4,1 para 4,3, e aí começou um temor no mercado que os Estados Unidos poderá entrar em recessão, ou seja, dois trimestres com PIBs negativo, mostrando realmente que esse juros está muito mais alto do que se esperava, e a atividade econômica ia afundar. Essa apreensão sobre a atividade e os possíveis efeitos gerou um temor e uma saída da renda variável para a renda fixa norte-americana. E aí, se vocês podem notar, pessoal, quando as pessoas buscam mais títulos, de renda fixa nos Estados Unidos, por exemplo, o preço pela alta demanda sobe dos títulos e as taxas caem. E é por isso que a gente viu o movimento da curva futura norte-americana fechar na semana passada, hoje também voltou um pouquinho, agora na hora dessa gravação voltou um pouquinho para cima, mas, de qualquer forma, viu um nível mais baixo também com a perspectiva de corte de juros. Então, esse é um temor que existe nos Estados Unidos, que pode afetar as empresas, o valuation, a possível recessão. A nossa visão, de novo, é que há um pessimismo exagerado no mercado. Veja o mercado de trabalho norte-americano arrefecendo, mas com uma certa resiliência. E hoje de manhã, professor Baurano, não sei se você viu, isso é o índice de ISM, o PMI de serviços, que, no fundo, é um índice do setor de serviços para ver a temperatura do mercado desse setor. Ele veio positivo, mostrando até novas demandas por serviço. O setor ficou acima dos 50 pontos, que a gente fala que é uma expansão da economia melhorando em junho, o que pode afastar um certo temor sobre a atividade, que, a nosso ver, vai continuar num pouso suave. Esse é o grande temor que houve nos Estados Unidos nos últimos dias. Eu vou até me estender um pouquinho, já vou passar para o Japão. O que aconteceu no Japão, que caiu 12,4%, a maior queda diária desde outubro de 1987. E, basicamente, pessoal, o que acontecia no Japão? As taxas de juros no Japão eram extremamente baixas, negativa para zero. E isso facilitava um tipo de operação chamado carry trade, ou seja, vou pegar dinheiro de lugares baratos, até a zero por cento de taxa, e vou aplicar, por exemplo, nos Estados Unidos, para tentar ganhar um pouquinho mais de retorno, e aí eu vou tentar ganhar o diferencial de taxas. Pego a zero, vou investir nos Estados Unidos, por exemplo, para eu ganhar cinco e seis, e depois eu pago o empréstimo super barato. Essa era a operação de carry trade. O problema é que o Japão, dado que é uma inflação que voltou a ficar um pouco mais alta do que os últimos anos, fez com que o Banco Central japonês subisse os juros. Agora está em 0,25. Isso primeiro aumentou o custo dessa operação via taxas, e a moeda japonesa, o iene, valorizou em relação ao dólar, ganhou força. Então, por exemplo, para você pagar uma dívida, por exemplo, você vai precisar ter mais ienes no bolso para pagar o mesmo montante. Então, no fundo, essa operação de carry trade ficou um pouco mais cara. E aí os investidores que carregam essa posição acabaram vendendo ativos que tinham, por exemplo, ou cripto, ou ações de tecnologia, entre outras, para pagar esse tipo de operação. Houve um desmonte do carry trade, que foi uma palavra muito usada nos meios de comunicação. E isso fez com que a bolsa japonesa desabasse, não só a japonesa, mas a coreana também caiu 8,8. Então, virou um temor ali no mercado. Recessão nos Estados Unidos, um pessimismo muito mais forte. E esse desmonte do carry trade também levou a esse cenário econômico. Eu vou só adicionar, porque as pessoas não comentam muito, mas também uma série de fatores que a gente vê, é tensões ainda no Oriente Médio. A gente está percebendo um risco geopolítico um pouquinho maior, que pode ter um descolonamento do conflito para outros países, ali na região, por conta dos ataques recentes que houve no Líbano, em Israel, em Gaza, no Irã. Então, essa conjuntura também aumenta a inversão ao risco dos investidores. Muito bem, Sungu. Realmente você levantou vários pontos importantes, mas eu estou sentindo no tom que você está colocando é que o mercado talvez tenha exagerado. Os problemas existem, eles são reais, mas talvez com um certo exagero, já pintando um cenário muito mais, talvez, ruim do que realmente os dados estão indicando, pelo menos nesse momento, correto? Correto. Principalmente nos Estados Unidos, a gente reenxerga realmente uma desaceleração da economia, um arrefecimento no mercado de trabalho, inflação convergindo, mas nada que, por enquanto, indique que realmente as coisas vão para o buraco. Eu acho que vai ser um pulo suave, e esse cenário ajuda a dar confiança para o Banco Central a cortar juros. E quando eles cortarem juros para lá, ao meu ver, lá no quarto trimestre, a gente pode ter um novo fôlego. Se tudo correr bem, se não tiver grandes choques, eu vejo que a Bolsa deve andar muito parecida com o ano passado. Andou de lado, aí chegou novembro, dezembro, com aquela expectativa, que o júri ia ser cortado em março lá nos Estados Unidos, a Bolsa melhorou. Eu acho que a gente pode ver algo parecido por aqui, se a gente não tiver nenhum grande... Não, pode concluir, pode concluir. Não, não, se a gente não tiver nenhuma grande mudança, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas se tudo correr bem, a gente pode ver algo parecido. Então, é exatamente isso. Acho que a grande pergunta do vídeo aqui, se isso vai impactar o fundo imobiliário. A gente está olhando agora para o nosso cenário doméstico. Considerando tudo isso que você me falou, me parece um cenário muito mais de corte de juros nos Estados Unidos do que manutenção de juros por lá. No caso do Japão, é um caso muito específico, o juros era próximo de zero, aumentou um pouquinho e tem essa operação de carry trade que você falou, é uma coisa muito mais específica para um tipo de investidor. Agora, para a economia local nossa aqui, que é o que realmente impacta os ativos brasileiros, e aqui estamos falando mais especificamente de fundos imobiliários, que tem uma correlação muito mais forte com os juros, pela minha leitura, ao passo que você tem um cenário recessivo nos Estados Unidos, ainda que em maior ou menor escala, os juros para lá, a tendência seria de baixa. E, consequentemente, isso poderia facilitar um pouco a vida aqui do cenário doméstico, para que também você possa ter um favorecimento das quedas de juros aqui. A gente não precisa cravar mês, não é esse o objetivo, mas, no final das contas, podemos ter até um cenário mais favorável para o capital aqui de fundos imobiliários, que se torna mais atrativo ao passo que você tem novos ciclos de baixa de juros. Confere isso. Faz sentido o meu raciocínio? Faz sentido. E eu nem comentaria muito da Selic. Eu acho que a Selic, no nosso projeto, eu só fico estável em 10,50, pelo menos até o ano que vem. Por enquanto, a gente está sendo conservador. Mas, se eu olhar as curvas de juros, que acho que é o que importa realmente ali para o fundo imobiliário, se a gente tiver uma queda de juros nos Estados Unidos, um desestresse do cenário internacional, isso ajuda, primeiro, a reduzir o nosso câmbio, que está estressado. Mas eu acho que isso pode contribuir para a nossa curva de juros aqui do Brasil também arrefecer em nível diante de um maior apetite por risco dos investidores. E nada disso refletiria nesse curto prazo, até médio, por que não, em saúde das empresas. Os balanços estão aí para nos mostrar que, de alguma forma, as empresas, pelo menos aquelas que a gente acompanha mais, que são mais próximas também, no mercado de fundos imobiliários, que são as maiores empresas, segue dentro do esperado. Concordo. E, principalmente, quando a gente olha a economia real, é bem engraçado. A gente está vendo tanto estresse no mercado financeiro, mas os efeitos ainda sobre a economia real a gente não está enxergando. O mercado de trabalho aqui no Brasil está em menor nível nos últimos 10 anos, em 6,9. A inflação tem seus perigos, com o câmbio realmente acima até o final do ano. Imagina importar algo a 5, que agora você está importando a 5,70. Isso, ao longo dos meses, afeta. Mas, se o câmbio abaixar um pouco, acho que os efeitos da inflação tendem a ser menores. Uma inflação a 4 é melhor que uma inflação a 11, a 12. A gente vê financiamento de alguns setores de crédito imobiliário, crédito para carro, melhorando na margem. Os juros estavam em 3,75, caiu, mas de certa estabilidade. O PIB vai crescer em torno de 2%. A economia real ainda, eu acho, que está, de certa forma, positiva. Muito bem. Então, pessoal, a minha leitura aqui agora, jogando um pouquinho agora para o meu lado, aqui nos fundos imobiliários, embora o dia amanheceu um pouco mais estressado, mas, como eu disse, agora no meio da tarde que nós estamos gravando esse vídeo, já teve uma boa recuperação. Claro que isso incomoda, claro que isso é um ruído a mais para se colocar no preço, mas, como o próprio Gustavo Sungui, que é economista-chefe aqui da Suno, ele nos explicou, um ruído nos Estados Unidos, talvez de recessão, ele está impactando os ativos internacionais, obviamente, é a principal economia do mundo, mas o que nós queremos trazer aqui para vocês é que, se tiver realmente esse cenário se confirmando, a tendência é que os juros lá caia, consequentemente, e ajudaria a economia local aqui no Brasil a também poder baixar os juros em algum momento, de novo, entre o fim desse ano, início do ano que vem, a gente não consegue precisar, mas temos que sempre olhar aí como as coisas estão se desenhando. Então, fundos imobiliários, a princípio, tudo segue dentro do esperado, não temos uma mudança direta no balanço das companhias, não temos nenhum risco adicional forte aí na curva de juros, não tem, pelo menos, nenhum movimento relevante se desenhando aqui nessas últimas horas, obviamente, nesse momento, a gente fica sempre mais alerta, vamos acompanhando aqui o dia a dia, o desdobramento das coisas, e qualquer novidade, qualquer cenário diferente daquilo que a gente trouxe aqui para vocês nesse bate-papo hoje com o Gustavo Sung, certamente a gente fará outro vídeo para explicar para vocês. Mas queríamos trazer essa informação porque muita gente perguntando, ainda mais no começo do dia, né, Sung? O pessoal assustou um pouquinho aquela quantidade de cotações em vermelho ali, o pessoal se assustou um pouco e sempre chegam as perguntas. Sung, muito obrigado pela participação aqui no canal, mais uma vez, deixo todos disponíveis aqui com as informações na descrição do vídeo que o pessoal da Suno sempre coloca e conto com você no próximo vídeo, sempre que tivermos alguma coisa que envolva esses acontecimentos pelo mundo. Obrigado, viu, Sung? Obrigado, professor Baroni, agradeço o convite. Só fazer um pequeno jabazinho, quem quiser, me segue no Instagram, underlinegustavo.sung, e aí qualquer coisa pode mandar uma mensagem que eu tento responder assim que possível. Legal, underlinegustavo.sung, não é isso? Exato. Exatamente. É isso, pessoal. Até mais, uma boa semana a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.